Então, saca só, Bibles, o tanto de caderno. Tem uma agenda, tem esse, 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 esse. Eu acho que esse aqui foi o meu primeiro. Não, foi esse não. Eu acho que esse aqui foi o meu primeiro. Foi quando eu comecei a descobrir esse item do Bullet Journal. Eu, hoje em dia, abracei o caos, abracei a entropia. E fora, fora aqui nas minhas paredes, os calendários, os aplicativos de celular. Ó, o que ele tá ali, o quadril. Acho que o melhor é explicar com música. Deixa eu ver se tem um piano aqui. Acho que eu não tenho, não tenho piano. Peraí. Aqui dá um jeito aqui. Eu acho que esse aqui funciona. Vamos ver aqui se tá funcionando. É, tá bom. Esse aqui serve. Hey, people's. Look how many notebooks I have. Can you see how highly productive I am? I guess. And I know you may say, come on, man. Is this really working hard? You are just pretending to be Highly productive when in fact You are just making tales and shadows and planets A way of procrastination instead of just fucking doing the real work Oh, well, the second option for sure. Oh, well, the second option for sure. Oh, well, the second option for sure. Outro. Yeah.